Cada um de vocês, nesse domingo tão bonito, são oito dias depois da Páscoa, e a gente pode se imaginar, o que está acontecendo com os discípulos? Teve o anúncio das mulheres, muitos não acreditaram muito, mas eles estavam com medo, não era para menos. O mestre, que passou a vida fazendo o bem, foi acusado, foi caluniado, foi preso, foi torturado, foi colocado numa cruz entre dois malfeitores e desabou o mundo deles. Mas não só desabou. O Evangelho diz que eles estavam numa casa com as janelas fechadas, as portas fechadas com medo. Eu acho que é um pouco o clima hoje em dia também. As pessoas estão se retraindo, se fechando, trancando, levantando o muro, pondo o grade. Quer dizer, nós estamos, todo mundo é inimigo e nós temos medo, medo, medo. E o medo paralisa. E quando está assim, Jesus entra no meio deles e diz, a paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês. Como que apaziguando esses corações, tirando o medo. E o Evangelho comenta, eles se alegraram. Aquele medo se converteu em alegria. Essa é a mensagem da paz. Terminal medo. Alegria do ressuscitado, mesmo em meio às dificuldades. Nada tinha mudado a ameaça dos júbidos. Mas eles adquirem coragem, se alegram e vão ter ousadia. Essa é a mensagem da Páscoa. A esperança que renasce no coração. Jesus diz de novo, a paz esteja com vocês. Ele vai repetir três vezes nesse curto encontro. E aí ele diz, como o Pai me enviou, essa turma medrosa, eu envio vocês. Agora a missão está com vocês. E claro, a gente está desamparado. E aí ele sopra sobre eles. E diz, eu envio o Espírito Santo sobre vocês. Uma coisa muito bonita. E agora vocês vão poder perdoar os pecados. Não tem comunidade sem perdão, sem reconciliação, sem a possibilidade de recomeçar. Só que faltava um. Quando eles foram contar que tinham visto Jesus para o Tomé, eles disseram, eu não acredito de jeito nenhum. Se eu não botar a mão no buraco aqui dos cravos, se eu não enfiar a mão aqui na chaga do peito, eu não acredito. E aí continua o evangélico que oito dias depois, então é o dia de hoje, oito dias depois, de novo, estando todos reunidos, Jesus entrou e disse, a paz esteja convosco. E aí virou para o Tomé. Tomé, está aqui, põe a mão aqui, põe a mão do meu lado e não sejas incrédulo. Não sejas incrédulo. Eu acho que nós navegamos em muita incredulidade a respeito da ressurreição. Nada concreto para Jesus é o corpo de quem deu a vida. As chagas representam o amor de quem não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Ele passou pelo sofrimento, pela morte, mas Deus o ressuscitou. E aí o pobre do Tomé se ajoelhou e faz a mais bela confissão de fé de todo o Evangelho. Meu Senhor e meu Deus. Aquele que era um amigo de todo lugar, agora ele se ajoelha e diz, meu Senhor e meu Deus. E Jesus conclui, isso é para nós. Ele conclui dizendo, felizes aqueles que não viram como nós, nós não temos nada. não tocaram, nós também não tocamos. Nós não pudemos apautar o corpo do ressuscitado e diz, felizes aqueles que não viram e creram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.